O governo da Geórgia vai apresentar de novo ao Parlamento uma polêmica proposta de lei sobre transparência da influência estrangeira. A medida atriou críticas por se assemelhar a uma lei russa que tem sido atualizada para anular a oposição. Conhecida por lei de agentes estrangeiros, a proposta exige que as organizações georgianas, incluindo os meios de comunicação social, sejam obrigadas a registrar-se como agentes estrangeiros quando recebem mais de 20% do seu financiamento. Se não o fizerem, enfrentam-se ações por parte do Estado. A medida é vista como uma ameaça à sociedade civil e à liberdade dos meios de comunicação social.